O dia será bem recebida. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Muita coisa ainda está por ser feita. A campanha para o erguimento da toa. Agora já tem, bota outra vez. A aquisição de paramentos, coisa que não temos ainda. Tudo custa dinheiro infelizmente. Por isso, meus filhos... Meus filhos, cordeiros de Deus Pai. Nada é construído sem o sangue do sacrifício. Foi com o sacrifício que Deus construiu em sete longos dias este mundo que peregrinamos. Foi no sacrifício que Deus testou Abraão, mandando imolar seu filho. E é com o sacrifício de todos nós que construiremos a nossa igreja neste lugar onde oramos agora. Portanto, meus filhos, mandem donativos. Não abandonem esta causa para construirmos mais um altar de fé e de cristandade. Por favor, meus filhos. Bem sei que nossa vila ainda é pobre, que todos lutam pelo sagrado pão de cada dia. Mas por mais de risória que seja uma dádiva, é bem aceita pela humildade divina de Deus. E o torbo a construção? Qualquer quantia será bem recebida. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Muita coisa ainda está por ser feita. A campanha para o erguimento da toa. Agora já tem, bota outra vez. A aquisição de paramentos, coisa que não temos ainda. Tudo custa dinheiro, infelizmente. Por isso, meus filhos, colaborem. Façam sacrifício como fez Jesus Cristo, nosso Senhor, sacrificando-se por todos nós. Ainda ontem recebi uma pequena soma que será destinada à compra do sino, que, aliás, já implementamos. Hoje espero que todos colaborem. Não devo mais nada lá no seu bar, hein? Vamos ajudar a igreja. Vamos. Fé e o amor, que possamos, dentro de pouco tempo, erguer a torre que mandará fé e amor em Deus por todos estes lugares. Dêem dinheiro, meus filhos. Não é filho do Zé Antônio? Sou assim, Senhor. Fala para o seu pai que a porca da sua mãe já pegou cria. É de perigência. Ele pode vir buscar, viu? E de muito amor por vocês todos. Então, façam a mesma coisa. Mandem dinheiro para a construção da igreja. Para a compra de adornos para o nosso padroeiro e para o novo altar. Não neguem colaborações. Mandem dinheiro que, por pouco que seja, tenha recebido o amor. Precisamos construir nossa igreja. E só com a colaboração de vocês será possível este feito. Meus filhos, vocês não sabem o sacrifício que faz um sacerdote quando se trata de erguer um novo templo. Também o sacerdote dá a sua colaboração, o seu trabalho. A sua fé, a sua palavra. Não, Senhor. O sacrifício é a que eu não sei. Não sei, não. A partir de vocês que têm fé em Deus e não negam a sua ajuda preciosa, nós precisamos de vocês. Por isso que... São amado! Ajuda, igreja! Ajuda, igreja! Para que o nosso templo esteja aqui, para que vocês possam fazer a sua honração. Foi como eu lhes disse no começo do sermão. Nada é feito sem sacrifício. Portanto, meus filhos, colaborem, colaborem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja convosco. E contigo também. Hoje encheu a sua parte. Muito obrigado, meu filho. Vocês querem ir embora daí? Por que vocês não vão fazer isso lá nas suas casas? Ah, mas a gente tem que ficar... Quer ficar o quê? Diabo. Vai juntar a lavar, ninguém vem, né? É, vem lá. 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 Choveu uns dias, mas hoje, graças a Deus, o Senhor saiu, né? Sra. Terezec, seu delegado está aí, quer falar com a senhora. Mas que surpresa agradável, seu Inácio. Foi bom o senhor ter vindo. Eu estava de saída para sua casa. Porque a senhora estava precisando de mim? É. Eu gostaria de conversar com o senhor. Vamos sair? Vamos, mas primeiro eu guardo essas flores que eu trouxe para a senhora. Foi o presente mais lindo que eu já recebi. Gosta de flor? Outra vez eu trago um balaio. Vai precisar de mim? Não. Você pode ficar. Terezé. Os homens que querem comprar a boiada estão aí. Posso fechar negócio? Pode, Júlio. Eu vou sair com seu Inácio e já volto. O que você precisa agora é arrumar um bom casamento. O pior é que viver sozinho é muito triste, viu? E depois você é uma moça nova, rica, bonita. Daqui a pouco... Aparece um espertaião aí e já viu, né? Aí... A vaca vai pro Brésio. E o senhor? Por que não se casou aí? Por falta de dinheiro. Eu, até os 30 anos, ainda chamava mendigo de vossa excelência. Namorar, que jeito? Eu não tinha dinheiro. E você sabe, pra namorar tem que dar um... Um presentinho pras mulheres, né? Seu delegado, o senhor é a pessoa mais engraçada que eu já conheci. Já tá piorando a conversa. Eu não gosto que me chame de delegado. Olha aí uma coisa, olha. Dá até repil, olha aí. Mas o senhor foi tão valente lá no banco? Que valente? Da onde? Valente de nada. Eu só atrapalhei o negócio. Eu queria fazer muito mais, mas não deu jeito. Eu vou perguntar uma coisa pra você. Eu não tenho nada disso, né? Mas depois daquele acerto, vocês ficaram sem dinheiro, não ficaram? É claro que ficamos. Mas o Júlio tá dando um jeito. Eu escutei o Júlio falar em vender. Vocês tão vendendo alguma coisa? O senhor ouviu? Ele acha que é melhor vender a boiada. De jeito nenhum. Não vai vender boiada nenhuma. E outra coisa, você não deve tá entregando seus negócios na mão desse moço. Só se você tiver muita confiança nele. Sabe o que é, Seina? É que desde que o papai morreu, ele foi a única pessoa que se interessou por tudo que o papai deixou. É claro que ele se interessou por tudo que o seu pai deixou. Olha aqui, quer saber de uma coisa? Eu acho que você gosta muito dele, porque de outro jeito não é possível. Eu não sei. Ele tem sido muito útil pra mim. Você quer saber de uma coisa? Eu conheço você, porcaria. Desde que você era pequenininha. Mas abra o zóio, minha. Eu não tenho nada com isso. Mas abra o zóio. Porque esmola quando é demais, até o santo desconfia. Vambora. É de manhã vou trabalhar. Vambora. 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 Vambora.